Esse projeto da FT incentiva meninas de escolas públicas a ingressarem em cursos de exatas na UNB. Já este outro constrói robôs que simulam répteis. Os próprios alunos que cuidam de cada detalhe para que ele se movimente. Ambos são projetos de extensão que funcionam para produzir pesquisas e promover o ensino prático dos alunos, além de aproximar a instituição pública da sociedade. São iniciativas dos professores e professoras das nossas unidades para desenvolver atividades que estabelecem uma relação entre a teoria e a prática e fazem com que os alunos vivenciem isso numa relação inclusive com a comunidade. São 324 projetos de extensão em todos os campos da Universidade de Brasília. A cada ano, o decanato oferece 250 bolsas remuneradas, além de vagas para estudantes voluntários que cumprem 15 horas semanais e recebem 4 créditos no curso. Nós estamos falando de uma formação integral. Então a extensão vai oportunizar isso. Eu diria que nós na universidade temos a oportunidade de fazer uma formação de profissionais muito mais completa, muito mais interdisciplinar, muito mais integral, ou seja, que dê conta inclusive da realidade onde a gente está inserido. Os alunos trabalham, pesquisam e estudam, mas acima de tudo ganham experiência. A gente vê muita coisa prática, a gente aprende a lidar com cliente, a gente aprende a lidar com organização de processos, documentos jurídicos, e isso casado com toda a parte teórica que a gente vê no curso, que é um pouco mais teórica, você acaba tendo um pacote completo ali de experiências que quando você vai trabalhar sozinho faz toda a diferença. Obrigado por assistir.